Boa tarde, Chu, boa tarde, Rosane, ouvintes. Sete graus aqui, viu, pessoal? Temperatura, em vez de subir, né? Porque tá na primavera, que na Alemanha segue caindo. Frio, muito frio aqui em Hanover, onde eu tô acompanhando a Feira Industrial. Mas tava ouvindo vocês e acompanhando a entrevista do ministro Márcio França. Olha, ele deu pra vocês a mesma resposta que deu pra nós, Rosane, na atualidade. No ano passado, quando tu repassou a pergunta dos nossos ouvintes sobre a atualização, reajuste do teto, do limite pra microempreendedor e das faixas do Simples Nacional. Impressionante como esse assunto se arrasta. Impressionante. Eu sei que tem um impacto nas contas públicas, o Chu fez essa referência. E eu faço essa ênfase aqui porque é uma pergunta que eu recebo com muita frequência dos nossos ouvintes, dos nossos leitores. Inclusive, empresários que deixam de crescer no seu negócio e relatos de quem acaba sonegando e atuando na informalidade pra não mudar de faixa, pra conseguir se manter, por exemplo, como microempreendedor individual. Esse assunto tinha que ter prioridade no governo federal, né, Chu? É, tinha que ter prioridade, Giane, porque também desestimula muitos negócios a seguirem ou até a expandirem em razão dessa falta de atualização. É um problema sério, assim como a falta de um reajuste importante na tabela do imposto de renda. Isso, aliás, ontem o presidente Lula comentou esse tema, porque tem uma promessa de campanha de isentar salários de até 5 mil reais do imposto de renda. Lula disse que não desistiu disso e que vai cumprir a promessa, mas não mostrou como. Até agora o governo ampliou um pouquinho, sim, né, pra até dois salários mínimos, a faixa de isenção, mas não deixou claro como vai conseguir chegar até esse valor de 5 mil reais, Giane, que na prática é o mesmo problema, né, da atualização do MEI, do Simples, o Tesouro tem que abrir mão de muito recurso e tem uma pressão por gastos de todos os lados. O governo não tem demonstrado nenhuma intenção de cortar despesas também fixadas em ministérios, investimentos em obras. Então, enfim, o cobertor é curto e, infelizmente, até agora a gente não vê um plano real, né, pra tirar isso do papel. Ainda mais quando são assuntos que dependem de mais um ministério. O ministro comentou que dependia de decisões, definições do Ministério da Fazenda pra andar nesse reajuste das faixas do Simples Nacional, mas, enquanto isso, acaba se deixando de arrecadar também, quando os empreendedores começam a atuar na informalidade, exatamente pra não mudar o regime tributário. Um outro ponto sobre o que a Rosane estava falando de orientação aos empreendedores, das perguntas, eu faço palestras e tenho encontros com muitos pequenos empreendedores e eles têm uma dificuldade muito grande de conseguir formar preço, que é, no final das contas, decidir quanto que vai cobrar pelo produto, pelo serviço. E ali colocar todos os seus custos, os custos futuros, inclusive, porque muitas vezes se vende um produto e um serviço pra entregar depois e isso inclui projetar custo futuro e também, muitas vezes, o que eu percebo e os relatos é que se misturam as contas do negócio com as contas da família, da casa e acaba ficando tudo muito bagunçado. Mas aqui na Alemanha, hoje, eu estive na fábrica da Volkswagen, aqui em Hanover. É uma fábrica que foi construída em 1955. É a segunda das mais de 100 fábricas que a Volkswagen tem hoje. E é um complexo muito grande, com mais de 13 mil funcionários. Mais de 13 mil funcionários. Ou seja, quase o triplo do que nós temos no complexo da General Motors, em Gravataí, que eu costumo usar muito como comparativo, porque nós conhecemos o tamanho e a relevância do complexo da GM pro Rio Grande do Sul. Então, pra ter ideia, é que uma das fábricas da Volkswagen aqui tem quase o triplo de funcionários. E tem 5.500 robôs. 5.500 robôs. Alguns ficam em estruturas fechadas e formam uma linha de produção própria que tu fica praticamente hipnotizado pela movimentação desses robôs, porque eles precisam fazer movimentos rápidos, alternados com movimentos bem lentos, pra não danificar as peças. Então, eles fazem... parece uma dança, assim, observando. E essas linhas de produção, elas custam mais de 100 milhões de euros, o que seria praticamente o investimento de uma fábrica inteira, das que nós noticiamos aí no Rio Grande do Sul. Essa fábrica que eu visitei faz vãs comerciais. Está com um desafio gigante, porque não consegue energia sustentável pra suprir o seu consumo muito alto. Perguntei pros executivos que acompanharam a nossa visita. Eu fiz essa visita com a direção da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, da Fiergs, e perguntei se eles pretendiam investir em outros combustíveis, fazer veículos de outros combustíveis que não elétrico, porque eles estão já com veículos elétricos, e no ano que vem a Volkswagen promete lançar uma nova linha mundial de elétricos. E eles disseram que, por enquanto, não. O elétrico é a aposta para a substituição do veículo a combustão. Hidrogênio e etanol, álcool combustível, não estão no radar da montadora alemã. O complexo é tão grande que tem dentro, além de um posto de bombeiros, tem um hospital pra atender os funcionários, também dentro do complexo da Vox, que eu visitei hoje pela manhã. Também tive a oportunidade de conversar com o embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe, e reforcei um assunto que eu já havia tratado com ele no ano passado, quando estive aqui pra Agritecnica, aqui em Hanover, a feira industrial aí de tecnologia voltada pro agronegócio. E perguntei pra ele como é que estavam as negociações do governo da Alemanha com o governo brasileiro, porque o governo da Alemanha quer energia, quer aço, quer matéria-prima do Brasil. E o Brasil tem colocado pra Alemanha que não quer só ser um fornecedor de matéria-prima, que quer que a Alemanha coloque mais indústrias no Brasil. Isso se concretizando, né? Já temos várias, mas a ideia é ter mais ainda. Isso se concretizando, o Rio Grande do Sul teria um potencial importante, até pela similaridade da cultura. E ele disse que as negociações estão avançando, tem mais encontros, tem um encontro bem importante agora em setembro. E ele respondeu quais seriam os segmentos que teriam maior potencial pra atrair mais, além das que nós já temos, mais indústrias da Alemanha pro Brasil. E também questionei ele sobre a negociação pra que o Brasil venha a ser o parceiro da Hanover Messe. Essa feira que eu tô cobrindo aqui, que é uma feira industrial internacional, neste ano, o parceiro é a Noruega, que salvou a pele da Alemanha quando a Rússia deixou de fornecer gás, ano que vem é Canadá. E há uma intenção de que o Brasil seja o parceiro em 2026. Vamos ouvir um trecho da entrevista com o embaixador. Quais segmentos, quais empresas que o senhor acha que teria mais potencial de entrar dentro dessa... Eu não vou falar empresas, porque isso é um processo individual difícil. Mas segmentos é fácil. Primeiro, os setores de metalurgia, como o aço, em particular, onde o Brasil tem condições de produzir aço verde extremamente competitivo e barato, tem toda a matéria-prima do minério ao necessário pra fazer o barro de cerveja, e ainda tem energia renovável. Portanto, se você realmente está pensando em fazer um mundo equilibrado, protegendo os avanços possíveis dessa crise climática que nós... Contra essa crise climática que nós vamos acontecer, você tem que fazer com que o aço seja verde e seja uma demanda menor de energia do que atualmente acontece. E o Brasil é um país muito claro nisso. A indústria petroquímica é outro segmento que tem uma demanda muito grande de energia, que, portanto, o Brasil pode ter uma apresentação muito clara. Então, existem várias áreas onde essas coisas vão se dar necessariamente. Pode tardar um pouco ou menos. Quem vier na frente vai ficar melhor. E os alemães, evidentemente, estão trabalhando em muitas frentes, mas eu estou convencido de que está amadurecendo o ponto em que isso vai se dar. A gente tem que manter a continuidade das ligações. Esse ano nós vamos realizar a 50ª sessão da nossa Comissão Mística Econômica, e a 40ª sessão do encontro empresarial. Deveria ter sido um pouco antes, em função de diversos fatores não foi, mas vai ser em setembro e vai ser uma oportunidade pra dar mais continuidade a isso. E a chance de o Brasil ser parceiro da Hannover Messe? Isso são vários elementos. A Hannover Messe é, de longe, a feira mais importante do mundo, dá uma visibilidade muito grande. É um local de congregação de várias pessoas do mundo inteiro. Portanto, o país que está em destaque tem muita proeminência. Mas não é uma coisa que seja um convite sem o qual. É um convite que implica em muitos custos. Se fosse apenas um convite, a fila estava grande. A fila está vazia. Por que a fila está vazia? Porque tem muito dinheiro envolvido. Então, é preciso ver a relação custo-benefício e as situações de quem é que pode bancar essa conta que está sendo analisada no âmbito do governo federal. Junto com os alemães, que eu acho que vão se interessar muito pela presença brasileira, vamos ver se a gente consegue encontrar uma solução. Esse é o embaixador do Brasil na Alemanha, então, Roberto Jaguaribe. Amanhã, Rosane Chu, eu vou entrar aqui no Atualidade conversando com a equipe da única empresa do Rio Grande do Sul que tem stand e que é a expositora da Hannover Messe desse ano. E, Rosane, conseguiu descansar? Descansei. Ontem eu cheguei acabada. Essa viagem é cansativa, né? Na volta, principalmente. Mas aí eu dormi bem, estou inteirinha hoje. Estou bem recuperada já. Chu, ela estava com uma cara tão cansadinha na segunda-feira da maratona que foi a viagem com o governador. Mas era, parecia aquilo que a gente fala daquelas excursões em que se brinca, né? Que a pessoa diz assim, bom, se hoje é terça-feira, aquilo ali deve ser o coliseu. Isso aqui deve ser a Itália e aquilo ali, aquela coisa velha lá, deve ser o coliseu, né? Então é uma piada que se faz sobre aqueles turismos muito rápidos. Nós não fizemos turismo, mas era muita agenda e a gente dormia assim. O lugar onde ficamos mais tempo foi em Hamburgo, três noites. Era uma noite num hotel, duas no outro. Isso te desnorteia um pouco. Mas foi ótimo. E foi bom, né, Jane? A gente vê tanta coisa boa na Alemanha que eu gosto de compartilhar com os ouvintes. Isso desde que eu fui a primeira vez à Alemanha. E olha, lá se vão 29 anos. Não, eu fui em 1999 agora. A primeira vez. E eu me encantei pelo uso, o quanto eles são cuidadosos com o tratamento do lixo. Dessa vez também observei. É em tudo, sempre que possível, a garrafinha é de vidro, não é de plástico. E a garrafinha de plástico, as pessoas vendem por um valor. Se eu compro uma garrafinha de água no supermercado, eles me cobram pelo casco da garrafinha de água plástica. E aí quando eu vou lá comprar de novo, eu recebo aquilo de volta. Que é para estimular as pessoas a não ficarem deixando garrafinha de plástico espalhadas pelos lugares. E tanto o plástico quanto o vidro, a pessoa recebe um dinheiro de volta quando ela devolve. Iogurte em vidrinho, quase tudo é vidro para evitar essa poluição que a gente sabe que tem que ter muito cuidado. E a Alemanha é recicladora de plástico há muitos e muitos anos. Mas o cuidado que eles têm com esse tipo de coisa, a limpeza das cidades é um encanto mesmo. A gente volta bem entusiasmado. O único problema da Alemanha é para mim, vou dizer para vocês dois, e eu acho que a Jane vai concordar, é que a gente come demais por lá. Mesmo o problema da Itália, esses países são complicados, a gente come demais. A Rosane ontem não estava no programa, mas eu comentei, Rosane, que eu comi uma salsicha alemã vegana. De que que é feita? Pois então, eu não consegui descobrir, porque eu não falo alemão e a moça não falava inglês. Grão de bico deve ser, deve ser grão de bico. Pode ser grão de bico. Achei parecida, achei assim, tive uma sensação de que podia ser soja, até comentei que seria uma oportunidade para o agronegócio do Rio Grande do Sul, né? Que, aliás, a soja no Rio Grande do Sul tem ocupado as terras que eram usadas para a pecuária, né, Gisele? Daqui a pouco pode, inclusive, confirmar isso que eu estou falando, vai aí que é uma oportunidade. Não sou vegana, né, Rosane sabe, como carne, mas sou curiosa pela culinária dos vegetarianos e dos veganos, achei muito boa, já comi duas vezes.